Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olho onde eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existia em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus por você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser cair Se você desistiu, Deus não vai desistir Se você desistiu, Deus não vai desistir Amém.